Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades receberam uma vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. A vacinação aconteceu das 8h30 às 16h no Centro Pastoral João de Deus, ao lado da Igreja Matriz. Para ser vacinados, adolescentes tiveram que fazer o cadastro antecipadamente e receberam uma mensagem de confirmação da Secretaria de Saúde Municipal. Quem recebeu a mensagem compareceu com os documentos e saiu vacinado. Eu sinto muito feliz e ansiosa para tomar vacina. Foi bom? Doeu? Como é que foi? Não doeu não. Não doeu não? Ah, é emocionante porque a gente perdeu tantas pessoas, né? Por causa da Covid, perdi parente. Então, é um sentimento de gratidão, né? Mesmo que tenha demorado um pouco, né? Por conta... Não compraram a vacina, mas é... Era para ter sido antes, mas ainda bem que agora, né? E mesmo com chuva, fez questão de vir aqui e ser vacinada. Uhum. Muito bom, então. Um dia para comemorar? Sim. Muito satisfação, né? A primeira dose dela, como ela é uma criança especial, né? E ela já estava ansiosa, pedindo toda semana, sabe? Que bom. Vacina no braço. É isso aí. Todo jovem, né? Tem que tomar mesmo. Chegou a vez a família ficar mais tranquila. Sim, com certeza, né? Com certeza. E principalmente ela que estava bastante ansiosa, agora vai ficar mais tranquila. A primeira adolescente a ser vacinada chegou cedo. Lara Maria Albara, de 12 anos. A Lara é autista e foi incluída como grupo prioritário entre os adolescentes. Até às 13 horas desta sexta-feira, cerca de 63 adolescentes com comorbidades receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Paralelo à vacinação dos adolescentes, várias pessoas também receberam a segunda dose da vacina. As segundas doses estão sendo administradas conforme cronograma e tipo de vacina divulgado pela Secretaria de Saúde. Para a próxima semana, a Secretaria de Saúde Municipal deve divulgar as ações e o próximo público-alvo.